A revolução do entretenimento já chegou? Conhece a Singular de TV! Epaminona Channel! Todo mundo já conhece o grande sucesso que são as doações espontâneas. MMM, Mandala e outras que estão aí no mercado, são um grande exemplo de que o amor, combinado com a matemática, venceram! Pessoas despojadas renunciam de si para consigo mesmas, somente por amor! Eu era milionário, tinha mais de 500 bitcoins, então eu doei tudo na MMM Brasil! Atualmente estamos enfrentando um grande problema para trazer mais trouxas, opa, digo doadores para o nosso sistema! E foi pensando nisso que desenvolvemos um novo sistema muito revolucionário, que abrirá os caminhos para qualquer um de nossos associados! Eu estou falando das doações forçadas! Já que as doações espontâneas não deram certo, o negócio é forçar a barra mesmo! Sabe aquele lance lá que os presidiários utilizam para conseguir dinheiro? Onde eles imitam perfeitamente a voz daquele filho que você nem sabe se existe! Pois é, as doações forçadas se baseiam nesse conceito! As doações forçadas funcionam da seguinte maneira! Primeiro, crie uma reputação e uma comunidade! Segundo, invente um sequestro! Terceiro, diga que estão lhe ameaçando de morte e peça 30 PTC! Diga aí também que vão cortar sua orelha, o seu pinto, sei lá, seja criativo! Não é pirâmide! É morte Luterkit... É morte KITI... É marketing multinível! Nosso sistema é altamente aprovado pelo nosso grande mestre Sergei Malandrovsk! Não perca mais tempo! Venha hoje mesmo ser um membro top ultra gold e criptomita da Mantium Plus! E consiga realizar os seus sonhos mais bizarros! Aqueles que você nunca imaginou que sonharia! Venha para as doações forçadas! Somente por amor, eu faço doação, te dou o meu bitcão e o meu coração, somente por amor! Oh, 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 oh Time!